Acelerar é bom, ainda mais quando podemos tirar um belo final de semana só para passear. Mas e quando precisa deixar o carro parado por um longo tempo? Seja ele o companheiro de lazer ou de trabalho, sabe o que deve fazer? Se você tem um carro clássico que só usa nos finais de semana ou mesmo precisa deixar o seu modelo parado por muito tempo na garagem, saiba que tem que tomar alguns cuidados com o combustível e principalmente com o óleo parado no motor. Se não sabe como agir, preste atenção no que mostramos nesta matéria. Não tem jeito. A maioria dos nossos dias é de muito trabalho e correria e quase não sobra tempo para passear no final de semana com aquele seu xodó guardado na garagem e preparado para encarar um passeio divertido. O problema é saber se realmente ele está pronto. Isso por conta do combustível e do óleo que ficam parados no motor. O maior problema do óleo parado não é o próprio óleo, mas sim os resíduos de água e de combustíveis que são corrosivos e podem trazer danos ao motor. Para quem é esperto nesse assunto, sabe que desconectar os plugs da bateria é uma atitude que preserva a saúde do sistema elétrico. Quando desconectada, ela não corre o risco de perder carga. Mas é aí que as dúvidas aparecem. Um clássico que, como sabemos, trabalha em serviço leve, rodando poucos quilômetros por ano, tem um período de troca de óleo bem diferente dos carros que usamos no dia a dia. É recomendado que, quando o veículo tem pouco uso, o óleo lubrificante seja trocado a cada seis meses. Isso para garantir que tanto resíduos de água quanto de combustíveis sejam eliminados do motor. Deixe o serviço de troca de óleo para uma oficina especializada. Dessa forma, a diversão durante o passeio está garantida. Dessa forma, a diversão durante o passeio está garantida.